Pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim Fala fã, fala bem Pique novo, aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, pique novo Aquecendo, vai aquecendo Vem, olha quem chega Levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida, vem 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 bandida Vem, vem